Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Pergunta ao Jorge o que faz profissionalmente. Vai, acho que nunca ninguém tinha feito uma pergunta dessas, não é? Ó pá, atualmente sou apresentador de televisão, mas já fui treinador de futebol, já fui locutor de rádio. Locutor de rádio, não é? Exato. Ah, olha, uma pergunta muito interessante. Acho que devias perguntar como vai o Chelsea. Ouvi dizer que és fã. Do Chelsea? Do Chelsea. Pergunta do Tom's. Eu tinha-lhes dito, eu tinha-lhes dito. You never walk alone. You never walk alone. É verdade, sócio. Há quantos anos, Jorge? Olha, este vai ser o terceiro ano. Vou entrar no terceiro ano de sócio por correspondência. O kit sócio traz o quê? Por acaso é interessante saber o que é que traz o kit sócio. Este ano o que trazia era uma caneta. Uma caneta que eu te vou mostrar, tenho aqui. O calendário de jogos, talvez, não é? Não, não, não. Eles têm um nome que eu não sei como é que eles chamam, mas é tipo esse booklet. Um booklet que tem informação. Porta-chaves, caneta. E um pin. Olha, bonito. Estás a ver? E também, o ano passado mandaram uma bandeira gigante. Olha. Olha, tem aqui uma pergunta do Machado. Podes perguntar, Jorge, se esteve no circo a apresentar. Fizeste alguma apresentação de circo este ano? Estive a cantar. A cantar? Sim, sim. Aquela música de Natal? Aquela música de Natal, sim. O 2019-2020. Olha, tem o kit também de sócio, então, de 1920. Autoculante, membership, o cartão do Member, tinha um PIN, mais um PIN do Liverpool, tinha uma huge flag, que eu te vou mostrar. Estou a tentar... Espera. Espera, vê se eu consigo, se eu me afasto. Call-me, qualquer coisa, não é? Ah, call-me as you like, ok. Relaxado. Bem, então, vamos lá. Como é que funciona isto, malta? 20 player picks. 78 mais um de dois jogadores. Vai ganhar o ponto da ronda. São 20 rondas. Quem tirar a player pick mais alta. Se for empate na mais alta, vai empate... Vai desempatar na segunda. E por aí, consecutivamente. Se for empate nas duas, esse ponto não conta. O chat vai-nos mantendo informados como é que funciona o contador, não é? Quanto é que fica. Na esquerda podem meter os meus pontos na direita aos do Jorge. E é isso. Jorge, estás confiante ou nem por isso? Claro, é evidente. Olha, aqui... Não há uma sem duas. Na predição está. Quem ganha a batalha de player picks, esteves ao Jorge Gabriel. 42% para mim, 58% para ti. Porém, isso é determinado consoante os pontos que o pessoal aposta. Mas, na verdade, são 35 apostadores em mim, 41 em ti, neste momento. Figa! Pá, não posso perder outra vez. Não posso perder outra vez. É, está bom. Primeiro. 1, 2, 3. Uuuuuh! 79. Ui, ui, ui. Já começamos a perder. Já começamos a perder. Ganhas tu o primeiro ponto? É a Gea! Eu tenho Golova. Golova. É o primeiro. É a Gea, Lucas. Bora. Pá, vou apostar no DG. Olha, 0-1, então. Pá, isto... Primeira milha após-te para 10, não é? Primeira milha após-te para 10. Não, não te nervos, rapaz. Não te nervos. Está quase. Está quase. Vamos lá. O que quiseres. Com muita calma. 1, 2, 3. 83. Opa, não dá. Quando eu tiro uma coisinha mais ou menos aceitável para estes player picks, vem o Alba Mayang. Olha, ele sempre vai para o Newcastle. É pá, eu não sei. Quer dizer... Ele no Arsenal já não tem caminho. Eu muito sinceramente não sei qual é que é o futuro nem do Alba Mayang, nem do Arsenal. Muito complicado. Bora. Segunda player pick. Terceira player pick. Na verdade, terceira player pick. Já estou todo trocado. Já estou a levar 0 a 2, não é? Bora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa, não dá. Pardeste outra vez. Pardeste outra vez. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Como assim, meu? Como assim? Pô, vá 0 a 3, pá. Vá, vê se marcas um golinho. Vá, bora. Opa, bora. Vai. 1, 2, 3. 87, Ruben dos Dias. Pronto, agora é meu o ponto. Não, não, não. Agora é meu. 84 para mim. Não, não, não. 87, Ruben dos Dias. 7, 0 é capote. Não, já não é 7, 0. 3, 1. Mas repara, até o Savites não é nada mal, pá. Não, não, não. Tu estás a tirar... Bem, tu estás a ver que isto aqui são 78 mais. E o que tu tiraste até agora, o pior foi um 83. É verdade. Em 3, 2, 1. Bora. Vamos. 82. Vamos lá. Ganhaste, ganhaste, ganhaste. Vamos. 3, 2, 3, 2, 3, 2, pá. Bora. Que ainda há muito pela frente. Ainda há muito pela frente. Só saiu um all-out até agora. Foi a mim. O Ruben Dias. Mas o que nós queremos realmente é um headliner. Ok? Vamos a ver. Pá, Mbappé é pedir muito, eu sei. Ok. Um Virgílio, um Koulibaly, um Nekunko. Alguma coisinha interessante. É muito feliz. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bora lá. Próxima pick é a sexta. Está então 3, 2 o marcador. Em 3, 2, 1. Bora. Está mal para mim. Vai, bora. Mesmo mal. Conseguimos vencer. Mesmo sendo mal. Vá, Miei. Mal para os dois. Mal para os dois. Para mim está bom. É um ponto. Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Eu já não esperava nada, por isso. Vá, malta. É a remontada. De 3-0 para 3-3. E agora é a remontada. Jorge, dá a partida tu nesta. 3, 2, 1. Vem. Olá. 82? Ah, ok. Não conseguimos dar a remontada agora ainda. Calma. Leno. Aí está. Bora, 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 bora. 4-3 para o Jorge. 4-3 para o Jorge. A próxima. Estou preparado. Estou preparado. Bora. Em 3, 2, 1. Bora. 83? 83? É desempata no Pizzi. Nunca pensei que o Pizzi fosse ser útil para alguma coisa, mas foi para desempatar a batalha de picos. Bora. Vamos, IA. Vamos, Pizzi. Como é possível, pá? O Pizzi serviu para alguma coisa. É agora a remontada. Estou confiante. Estou confiante que é agora a remontada. 3. Isto está 4-4. 4-4. 3, 2, 1. Bora. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Siga. 81? Vamos! Ganhaste agora. 5-5 no Maracanã. Olha, isso é que era uma coisa linda. O Maracanã de Lego. Ui. Mas a versão antiga do Maracanã. Mas tenho o Camp Nou. Epá, mas não é mesmo. Qual é que era a capacidade do Camp Nou? 80 mil? 90 mil? Já foi mais de 100 mil. Já foi. Pois. Já foi. É que hoje em dia eles estão cada vez mais a diminuir o tamanho dos estádios, não é? Para dar mais conforto. É. Próximo player pick em 3. Em 2. Em 1. Bora. Ai, 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 ai. Ui, já tem aqui um viewer que abriu o icon e saiu o Garrincha, pá. Nada mal, Garrincha mid. Nada mal. Próximo, pá. Nada mal, nada mal. Vai, malta. Estamos em desvantagem, não é? Ai, 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 ai. Bora, dá-te o partido, Jorge. 5, 4, 3, 2, 1. E move the week, Anthony. Perdeste a outra vez. Perdi no overall. Perdi no overall. Mas olha, é um Anthony. É um Anthony. É bom, é bom. Esse jogador é rapidíssimo. É muito, é pá, é incrível. O dribble dele é... Não estou a dizer só no jogo. No jogo eu nem experimentei muito ainda. Mas, na vida real, o Anthony é muito, muito craque. É muito rápido, pá. É por cento. Muito, muito craque. Bora. Em 3, em 2, em 1, bora. 80... Ui, perdi outra vez. Como é que eu estou a perder? 3-0, faço o empate, falha remontada por duas vezes e agora estou a perder por 3 pontos outra vez. Como é que é possível? Opa, pronto. Queres ganhar, não é? Eu deixo-te ganhar. Não seja por isso. Não, eu... Eu não te quero triste. Eu não te quero... Não quero caridade. Eu quero por mérito. Bora, vamos à próxima. Agora, em 3. Em 3, 2, 1, bora. 81. 83, 82. 4 pontos de desvantagem. Já começa a ser completamente impossível. Olha, há 3, 6 player picks e eu tenho 4 pontos de desvantagem. Com 6 player picks. Eu tenho que ganhar 4 destes pontos. Não está fácil. Não está nada fácil. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bora. Em 3. Eu estou a crescer. Em 2. Em 1. Bora. 85. Eu só saco... Eu só saco isto. Já me saiu o Felipe Anderson uma vez. Agora... Só me saias de chegar, meu. Só me saias de chegar. Não é mau este Rashford. Já tive piores. Vá, no início do jogo ele até chegou a ser caro, pá. Agora está baratíssimo. Olha, olha. Faltam 5 player picks e estamos com 5 pontos de diferença. Por isso, eu tenho que ganhar todas. Nates points. Para poder empantar. Para poder empatar. Mates points. Mates points. Vai, tu é que mandas. Diz ao Jorge... Ou seja, pergunta ao Jorge se pode mostrar Camp Nou em Leg... Tens aí? Camp Nou? Eu já vou buscar a caixa. Eu já vou buscar a caixa. Ok. O Jorge já vai buscar daqui a pouco, então. Bem, bora. Se perdermos mais alguma, é rip. Jorge, dá a contada. 3. 2. 1. Siga! 84. Vamos. Calhaste, calhaste. Está viva a chama. Está viva a chama! Só faltam 4 para poder empatar. Bem, se empatarmos isto... Eu não acredito que vai dar empate. Mas, se empatarmos, temos que desempatar de alguma outra forma. Seja abrindo um pack. Não sei se fazendo um jogo é a coisa mais justa, mas... Talvez abrimos outro pack. Mas, pá, primeiro temos que empatar. Bora. Em 3. Em 2. Em 1. Vai! Anda! 83! Oh! Deu empate! Meu Deus! Perdi. Deu empate! Deu empate! Perdi porque precisava da player pico para o ponto. Tinha que ganhar obrigatoriamente. Deu empate direto nas duas player picos. Como é que é possível? Como é que é possível, pá? Como é que é possível? Perdemos, mal. Pega, meu bem-me. Perdemos, meu. Pela segunda vez perdemos, meu. Meu baby, não se crie para mim, Argentina. Por favor. Ai, ai, ai. Olha, sobram-me 3. Vamos abrir aqui agora. Já é cumprir calendário agora, não é? Bora. 3, 2, 1. Que já era aqui. Ganhava este. Ok? Ganhava este. Ok. Hipoteticamente, ganhando estas duas aqui, se não tivesse empatado a outra, poderia ser o verdadeiro empate. Vamos ver. Faltam duas, 3, 2, 1. Bora! Um Adliner, vá. E aí? Um Félix. 83. Olha, tinha perdido esta. Tinha perdido esta, não ia fazer muita diferença. Olha, 84, 81. Vou ficar com este. Ainda me dá 10 mil moedas. Não, não, não. É untradable. Este é untradable? É untradable, é untradable. É melhor ir para o tripie e tal. Eu acho que sei lá. Espera aí. Deixa ver. Não, ele é da Liga. Se calhar é melhor o Team of the Week. O fodero está tão barato que agora acho que realmente os Team of the Week se calhar acabam por ser melhores. Escolhe o informe. Escolhe o informe. Bem, olha. Última player pick. Seja um Eusébio. Eu sei, eu sei. Pá, Alcanz não pode. Eu sei, eu sei. Só pode ser a promo, Team of the Weeks ou Cartas Gold. Mas, bora. Em 3, 2, 1. Headliner! Olha, coatas. Olha, Jordi Alba para ti, meu. Nada mal. Ó, pá. Falei, amigo. Eu só levo pancada nisto, pá. Eu só levo pancada, meu. Eu só levo pancada. É impressionante. É uma taria das antigas, pá. É impressionante. Só pancada, meu. É só pancada. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Mas, eu quero. É só pancada, meu. É só pancada, meu. Tchau.